A CNN está contratando o mundo! E quem vai nos contar mais a respeito é uma salva de palmas para El Fefito! O Fefito! O Fefito! O Fefito! Melhor internet! O Fefito! Melhor cenário! E aí? Vamos pra CNN também, tá todo mundo indo pro CNN! Maravilha, hein? Menino, você já pode ser correspondente de coreano, assim. Correspondente lá na Coreia da CNN, porque você vai ficar especialista em K-pop, né? Vai fazer dancinhas e tudo mais aí? Eu vou ficar... Aliás, nós temos até que melhorar a comunicação, porque o que estava escrito ali não é em coreano, não. O que está escrito ali é em japonês, viu, Nicolas? Tá vendo? Eu falei pra você, eu falei, isso é japonês. Isso, é. Não sabe nada. Aquela grafia, o caderno de ortografia japonês é diferente. Isso, isso. Parabéns pela sua... Fugiu uma Pascual esse pro Neto pra te ensinar a falar algo. Eu vou ali, já volto. Desculpa, Fefito, pela interrupção. Bem que eu achei que parecia um Kandi mesmo, mas fiquei com dúvida ali pra corrigir. Quem poderia corrigir a gente, Otaviano, é o Márcio Gomes. É. Que já foi correspondente da Globo lá no Japão. É mesmo. E foi uma surpresa, né, Fefito? Porque ele... Falavam que ele seria o futuro do jornal... É o futuro, já é um grande nome já, mas era até um provável substituto do Bonner, não é isso? Pois é, o Márcio Gomes negociou a semana passada inteira sobre a saída dele aí. A Globo até tentou segurá-lo, mas desculpa, quando você ganha um salário de 70 mil... Ai, que Deus abençoe, Márcio Gomes, que é o que todo mundo fala. E tem oferecido um salário de 250 mil por mês, eu acho que você sai, né? Como você considera a proposta. É lógico. É meio difícil cobrir uma proposta dessas, assim, que é só três vezes e meia mais do que você ganha. Foi isso que a CNN ofereceu pro Márcio Gomes. Exatamente, e não é uma proposta só financeira também, eu não duvido que também o Márcio tenha colocado na baliza o que é, em termos de formato, conteúdo, de programa, em termos profissionais, aquilo que ele vai ter agora lá. Já tem uma ideia do que vai ser, Fefito? É, então. O Maurício Sticer até publicou em primeira mão, lá na coluna dele, no Splash, a CNN vai ter um canal chamado CNN+, ou CNN+, a gente nunca sabe como querem chamar o maizinho quando põe do lado ali, né? Mas o CNN vai ter um streaming. Então, junto com o Pluto TV, que é um streaming gratuito que tá chegando aí no Brasil, a CNN vai chegar com o seu streaming e vai disponibilizar ali, ó, a faixa da noite pra um programa comandado pelo Márcio Gomes. O Márcio Gomes não é o único a ter saído da Globo pra esse streaming, não. Um nome que pegou todo mundo de surpresa hoje foi a Glória Vanique, porque a Glória Vanique saiu da Globo logo depois que apresentou o Bom Dia São Paulo. Pra vocês terem uma noção, ela apresentou o Bom Dia São Paulo, foi falar com a chefia e disse, beijo, me liga, tô indo embora. Pegou todo mundo de surpresa. A Sabina Simonato foi escalada pro lugar dela lá no Bom Dia São Paulo, mas a Globo dessa vez não tentou nem segurar, porque já tava tudo muito bem desenhado. Ela não é a única contratação. O que a gente tá percebendo, Ataviano, é que a Globo vai sofrer muitas baixas nos últimos tempos no seu jornalismo, porque a CNN tá arrebatando uma galera, assim, tá levando uma galera. Pelo menos outros cinco nomes devem ser levados entre apresentadores e repórteres. Tem repórteres locais também sendo sondados pela CNN pra o projeto da CNN+. Olha, desde o início, Fefito, desde quando se anunciou a chegada da CNN no Brasil, eu achei muito positivo. Achei muito legal. Porque assim como na Record, alguns anos atrás, ela surgiu provocando uma debandada da Globo de profissionais, atores, atrizes, apresentadores e também parte da área técnica, equipes, pessoas que ficam atrás da câmera, financeira, houve aquela parte de valorização, né, de que não há só um local no mundo. Agora eu tô vendo com o mesmo bons olhos. Que eu acho que quanto mais a gente investir em multiplataformas, multicanais, e que impressionante a força financeira da CNN, né? Agora tem até rádio também. A rádio, a rede, que parceria com a Transamérica, não é isso? É, tão na rádio, eles tão se espalhando aqui. A força financeira, de fato, é impressionante. Tanto que um dos nomes da Globo que eles tão tentando convencer a deixar a emissora é Sandra Neyberg, como eu publiquei na minha coluna logo no comecinho dessa semana. A Sandra, a Sandrinha, que deselegante. Pois é, eles querem levar a nossa querida Sandra, bem elegante, lá pra CNN. Por quê? Acham que a Sandra tá escondida e, portanto, insatisfeita na Globo. Uma vez que lá na Globo, ela só tá no Globo Repórter. A gente sabe que a Sandra não ficou lá tão feliz de abrir mão do jornal hoje, que, de fato, era a cara dela. A gente via ela todo santo dia, no nosso horário de almoço. Então, a Sandra deu uma... Nega que esteja insatisfeita, vamos deixar isso bem claro, mas ela despertou umas suspeitas de que esteja insatisfeita, que ela poderia fazer mais. Eles acabaram com o Como Será, que era o programa dela lá na Globo, tiraram ela do jornal hoje. Então, a CNN tá tentando jogar com essa insatisfação. Aí, a Sandra vai ser... Se já não foi, será muito procurada em breve. Querem oferecer pra ela um programa matinal e também tentar convencer ela e o Evaristo a refazer a dupla numa revista eletrônica nos finais de semana. O que seria, claro, muito legal. Eu preciso ser malvado aqui. Se eu não for um pouquinho malvado, não vou conseguir, Otavião. Preciso fazer uma piada. Vai, vai, vai. Vamos ligar as chamas. Tô muito jornalista sério. Vai. Solte as labaredas aqui. Porque, olha... Lúcifer. Vou soltar. O Márcio Gomes era o quê? O especialista em coronavírus lá na Globo, né? A gente sabe que ele apresentou o combate ao corona em março e abril desse ano, toda manhã. Ele tava, basicamente, peregrinando por todos os telejornais da emissora pra dar lá média móveis e casos. Entende muito do assunto. Não é que o Márcio Gomes tá indo pro epicentro do corona nas redações brasileiras? Desculpa. É mesmo. É o fato. Não param de surgir casos na CNN. Essa semana a Marcela Raal, por exemplo, é um dos casos confirmados. O Rafael Colombo também foi afastado. Então, talvez o Márcio Gomes consiga prestar uma boa consultoria lá. Meu Deus do céu. Aí, o único lugar que vai sobrar pra ele é a Fazenda. A Fazenda tá garantida. Pronto. Ninguém vai ficar com o convite lá. Lá não tem corona. Lá não tem corona, mas... Lá não tem corona. Mas tá tendo uma atenção pra uma doença que muitos brasileiros, muitas pessoas no mundo sofrem, né? Que é a questão do transtorno de borderline, né? Síndrome de borderline. É verdade. Que a gente tá vendo com a Raíssa, né? Conta um pouquinho da gente desse cenário aí da Record, Raíssa. Muita gente pedindo pra Record tomar uma posição com relação a toda essa situação que tá ficando cada vez maior e mais delicada, né? Conta pra gente, Fefito. É muito curioso, né? Que quando anunciam os participantes de a Fazenda, a gente olha assim, ah, uma Miss Bumbum. E a gente tende a colocá-la num estereótipo, achando que ela não tem uma complexidade dentro dela. E a Raíssa é muito complexa. Já na primeira semana, ela anunciou pra todo mundo que ela tem síndrome de borderline. E ela, de fato, teve alguns momentos que foram preocupantes. Não tô falando só de ela ter jogado água ou creme hidratante nas pessoas. Ela quebrou a porta do banheiro, basicamente. Ontem, a Jojo Toddzinho teve que segurar a Raíssa pra não avançar na Mirella e na Luísa, que estavam junto com a Vitória, em cima dela, atacando ela. Até aí, tudo bem. As pessoas podem brigar em a Fazenda. O que chama atenção é que elas, junto com Biel e Juliano, conversando ali na Casa da Árvore, decidiram que se Raíssa partisse pra cima delas, pra agredi-la, seria interessante. Porque, afinal de contas, ela seria expulsa. Não parece necessariamente uma jogada muito leal. Primeiro, parece uma jogada muito burra. Porque, se a gente for parar pra pensar, o Kaique Aguiar conseguiu que a Nádia, a pessoa, fosse expulsa de uma das edições anteriores da Fazenda, quando ela o agrediu. Mas ele saiu de lá escurraçado, pagou o preço por causa disso. Então, agora, o público tá execrando, tanto a Mirella quanto a Luísa, por terem cogitado causar a expulsão da Raíssa, baseada em seu problema mental. A Raíssa, pra vocês terem uma noção, já deletou a foto dela no Instagram, que comemorava 19 milhões de seguidores. De tanto seguidor que ela tá perdendo. Já perdeu pelo menos 300 mil. A Luísa Ambiel é a mais cotada pra deixar a roça de hoje. Pegou muito mal o jeito que elas trataram o barraco e também pegou muito mal elas se aliarem ao Biel e deixarem as amigas de lado quando ele voltou da terceira roça, achando que ele tava forte. Lê do engano. A Fazenda, Otaviano, já teve participantes com Borderline antes. Quem? Não tô lembrado. E as pessoas não sabem disso. Quem? Quem? Não me lembro. A Monique Evans. Ela é diagnosticada com Borderline. Ela já falou sobre o assunto. E ela teve na Fazenda 3 e na 4. Ela participou de duas edições. Então, assim, pessoas com Borderline já participaram de A Fazenda e deu tudo certo. Eu tava ouvindo algumas pessoas com Borderline, inclusive, nas redes sociais, outro dia, e muita gente que não tem Borderline nem não tem tanto conhecimento sobre o assunto, costuma dizer, ah, ela não tem que estar ali dentro. Tem que tirar a Raíssa dali. Ela tem um problema mental. Ela precisa de tratamento. De fato, todo mundo precisa de tratamento de terapia nesse mundo. As pessoas que estão lá dentro também têm outros problemas mentais. Alguns têm ansiedade, têm bipolaridade, são muito bravos, né? Têm ira incontida. Estão lá muito ansiosos no confinamento. Mas pessoas com problemas mentais, e, claro, em graus leves, como é o caso da Raíssa, elas podem estar em qualquer lugar. Elas não têm que ser tiradas de sociedade. Portanto, elas têm que estar na sociedade, no colégio, no trabalho ou na fazenda. A questão é como é que a gente aborda a saúde mental dessas pessoas. Eu acho que a Raíssa tá ganhando muita simpatia das pessoas aqui fora, viu, Otaviano? É, claro. Claro, cria uma conexão, uma identificação da... E se fosse comigo, né? Ou, realmente, pessoas com a mesma situação que a dela, né? Em termos de saúde mental aqui fora, também pensando da mesma maneira. Queridão... E ela ajudou o Matheus Carriere, então. Só pra concluir, o Matheus deve não ser eliminado hoje na roça. Ele quer uma planta, porque a tendência era eliminar as plantas e deixar os barraqueiros, né? Vai acabar ficando. Já ganhou mais de 600 mil seguidores nessa semana, pra você ter noção, enquanto a Mirella perde, ele tá ganhando, porque todo mundo agora resolveu abraçar o bom mocismo. Achou que o barraco de ontem não valeu a pena, não. Tá todo mundo meio desressaca disso. Protegendo Raíssa. E só pra fechar, fechar aqui a audiência, né, da Fazenda, né? Superando futebol, superando programas, enfim, a fim da noite da Globo, tá? Quando tem Fazenda, é correria, gritaria, é tiro e bomba, né? É, ontem a Fazenda venceu em todas as capitais medidas pelo Ibope, na média, não foi nem tipo por alguns minutos. Na média, a Fazenda venceu de cabo a rabo, nesse sentido, por exemplo, assim. Então, a Globo ficou em segundo lugar durante toda a exibição de a Fazenda de ontem. Tem acontecido recordes atrás de recordes, é a maior audiência dos últimos 10 anos, é a maior audiência da Record, mas conseguiu o feito de vencer o futebol, por exemplo. O jornal da Globo tem perdido todos os dias em que se confronta com a Fazenda. E mesmo o The Voice chegou a ficar atrás da Fazenda na última terça-feira. A Record não podia estar mais feliz, tanto que até ganhou um patrocinador novo agora. Acho que vão poder sortear mais prêmios em dinheiro lá dentro pra estimular a treta. Chegou o patrocinador novo na Fazenda. É, que bom. Parabéns pra Mion e todo o time lá da Record fazendo entretenimento de uma maneira ou outra gostando você ou não. Tá indo bem. E isso que importa pra alguns e isso que vale pra outros. Meu querido Fefito, um beijão pra você e eu vou aproveitar o gancho já com você aqui em tela pra gente poder falar um pouquinho sobre a questão do borderline. Afinal de contas, é uma doença que atinge muitas vezes muita gente e muita gente não sabe que até tem. E quem vai nos explicar junto com o Fefito aqui é um grande colaborador nosso. É o querido Jairo Bauer que vai nos contar sobre a questão do borderline. Oi Otá, tudo bem? Muito legal estar aqui no Otá Lab de hoje pra falar sobre transtorno de personalidade do tipo borderline que é um assunto muito importante. mas afinal de contas o que é uma pessoa borderline? É uma pessoa que tem uma série de alterações ou padrões de comportamento que chamam a atenção. Então em geral essa pessoa tem uma instabilidade emocional muito grande ela varia de humor muitas vezes ao longo do dia ela tem uma baixa tolerância à frustração ela é uma pessoa mais impulsiva e que nesses momentos de impulsividade ela pode ter reações muito intensas. Borderline é um diagnóstico clínico a gente não sabe com certeza as causas possivelmente uma combinação de causas genéticas com causas ambientais com a própria história de vida a história emocional dessa pessoa que se combinam essas causas todas em geral ele precisa de um suporte que combina psicoterapia de longo prazo e muitas vezes o uso de medicações para controlar essa instabilidade emocional e muitas das consequências que aparecem no borderline então é uma pessoa que tem um risco maior de transtorno de depressão de transtorno bipolar de crises de ansiedade transtornos de ansiedade de automutilação autoagressão tentativa de suicídio agressão e violência contra outras pessoas tudo isso é mais comum em quem tem esse tipo de transtorno de personalidade a pergunta é alguém que tem borderline deveria estar em um reality show de confinamento possivelmente a minha opinião pessoal é que não porque essa pessoa está o tempo inteiro exposta a uma série de pressões de situações ela vai ser rejeitada ou muitas vezes a gente vai perceber uma série de manipulações emocionais em volta dela que podem desencadear essas crises de impulsividade e de agressividade para o borderline as reações são muito ame ou odeie tudo ou nada elas tem uma tendência muito grande de se autovalorizar ou de se supervalorizar muito rapidamente então são personalidades que exigem um acompanhamento um cuidado uma atenção maior é isso aí espero que a gente tenha ajudado aí valeu claro que colaborou claro que ajudou tanta gente que não sabe direito não entende direito o que está acontecendo consigo nem com aqueles que estão te cercando fique atento viu gente através de um programa de entretenimento nós estamos falando de mais um assunto importante para a gente como sociedade uma questão de saúde sim importante e Fefito um beijo para você meu amor eu me despedi aqui na volta acabou que a gente não deu um tchauzão e obrigado pelas notícias Fefito sempre trazendo o seu momento splash aqui com a gente qual